Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Você conhece a expressão go off the rails? To go off the rails ou sair dos trilhos significa que algo deu errado ou não saiu como esperado. Também significa que uma pessoa ficou louca ou maluca ou saiu do caminho certo da vida. Listen and repeat. Ele ficou louco depois que seu pai morreu. Ele foi off the rails depois que seu pai morreu. O filho deles está saindo da linha. Their kid is going off the rails. Their kid is going off the rails. O projeto não está saindo como esperado. The project is going off the rails. Nosso projeto começou a dar errado desde que o diretor se demitiu. Meu filho mais jovem começou a sair da linha logo depois que entrou nas drogas. My youngest son started going off the rails shortly after getting into drugs. My youngest son started going off the rails shortly after getting into drugs. Excellent! Faça agora uma frase usando going off the rails nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhor Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fique aqui um grande abraço e see you next class!